É Luísalo, o cavalo mais trabalhador aqui da região nordeste aqui ó Trabalhador daqui ó Trabalhador, viu? Esse aqui é aquele trabalhador, que ele trabalha um dia e passa um ano sem trabalhar Ele diz que o cacol não aguenta não Aí pega ajuda, esse aqui, esse é o trabalhador, agora é esse Ó, acaba quase um trabalhador pela cara Por mais Deus, é o mais preguiçoso que tem Eita porra Tem coragem de nada não Agora tem que tomar cachaça com ele mesmo A coragem dele é... A coragem dele é drobada Vamos buscar já o outro cacauça Mas te lendo, só dois, só te lendo Mas também é a... Tem muita coisa de julho aí, Pedro, né? Dá um cairrão bom Tá um cairrão bom Tá um cairrão bom Pô, é lá, deu pesado só Agora se você tivesse atacado o fogo dela, aí dá um cairrão da boa A carreira tá boa, Pedro Ai, Deus, hein? Tem tudo de jeito demais, filho Tem meio aqui tudo que tá fazendo Feito que o sol tá quente Aí pega uma hora de sol quente, filho A terra esquenta Se queima aqui ia dar um... Ia dar um... Meio sacalão ali Ó, cachorro lá já... Já me vir lá Vem cair, cachorro da vida Se peste, ele mora um dia desse Foi Lembra que eu tinha dado um açoite Ele vem me matar, mistinhoso? Aí quando eu soltava o carro ali O carro assado no pé de Madacaru Oxe Eu já tava com o braço agarrado no pé de Avelã ali Pra subir em cima Quer dizer que eu vou morrer? Oxe, manhã eu ia morrer Eu ia Ei, agora o povo fala uma fome Maior bilhete que esse bichichinho Não dá nem a minha análise Agora tem a coisa Ei Nossa, ele nem é bom demais bilhete É mesmo não, pode não ficar montado Pode encher o bucho